Hello friends! Aqui estou eu novamente, Eduardo Gaffa, e hoje para falar de uma coisa que pode parecer decepcionante para você, mas como professor é muito mais. É quando a vida real se torna diferente da aula de inglês. Aquilo que a gente aprende na aula de inglês não funciona na vida real. Quer ver um exemplo bem claro? Isso aconteceu comigo quando eu morava em Nova York, que estava estudando, estava na escola, e estava aprendendo a unidade que falava sobre o verbo Ken. Então a gente perguntava, né, Kenai, blá blá blá, Kenai, blá 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 e tal. E cheguei no trabalho na parte da tarde, depois da aula, e perguntei para o meu chefe assim, vou tentar aplicar o meu conhecimento e ver se funciona. E perguntei para ele, na hora do almoço, uma hora da tarde, perguntei para ele, excuse me, boss, can I have lunch now? Ele me olhou assim e falou, go ahead! Aí eu não entendi, peguei, voltei, sentei, fiquei esperando mais um pouquinho. Daí a dez minutos voltei, excuse me, boss, can I have lunch now? Não, ele falou, go ahead, Eddie. Aí eu não entendi, voltei, sentei e esperei mais um pouquinho. Moral da história, eu repeti isso umas três vezes até, ele falou, go ahead, go, 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 go. O problema é que ele não falou, yes you can, e é o que eu estava esperando. Ou seja, veja só, só um bolha comeu, um pateta comeu para não entender a linguagem corporal, para não entender tudo aquilo que estava por detrás da língua, eu estava muito apegado à gramática da língua, esperando então, can I, se pergunta com can I, e responde, yes you can, no you can't. Mas não existe isso na vida real. Por essa razão, abra bem os seus olhos, abra os seus poros, observe a linguagem não verbal, e contextualize tudo aquilo que você disser, porque se você acreditar que as pessoas vão falar exatamente como o professor da sala de aula ensina você, você está completamente errado. E o professor não está errado a fazer isso, só que primeiro a gente aprende o certo, para depois fazer tudo o que a gente quiser, inclusive usar de forma errada. Valeu, espero que você tenha gostado, espero que tenha ajudado, você pense sobre isso, compartilhe, curta, comente, critique, é super legal saber que você está aí. Bye, bye!